Seja bem-vindo ao nosso Sorrindo para a Vida, graça e paz da parte de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo até você. Desejo a presença do Espírito Santo sendo para você aquilo que você precisa no dia de hoje. Sendo esperança no coração talvez desesperado e aflito, sendo apoio, socorro, consolo para aqueles que estão desconsolados. Sendo alegria para aqueles que estão tristes. Que o Espírito Santo seja para você aquilo que você precisa, porque Deus Ele é assim. Ele age na nossa necessidade, na nossa individualidade, na nossa particularidade. Então eu começo o programa hoje invocando a presença e a força do Espírito Santo sobre todos nós. Sobre mim, sobre os meus irmãos aqui na bancada, mas também de maneira especial sobre você. Porque nós estamos aqui para ser presença de Deus na sua vida. Não comece dizendo, meu irmão, minha irmã, que Deus te alcance. Creia na presença de Deus aí juntinho de você. Abraço com todo carinho todos que nos acompanham através da rede Canção Nova de Rádio. Deus abençoe vocês. Que a graça do Senhor Jesus alcance a sua vida e o seu coração. Bem-vindo você também que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de comunicação. Você que está aí pela TV Canção Nova, Deus te abençoe. Que bom a gente poder se encontrar. Muitos pelo aplicativo da TV Canção Nova. Tem gente que acompanha no smartphone, no computador, no site. Está aí também juntinho conosco. Mas inúmeros, eu poderia dizer milhares de pessoas lá no YouTube. É, acompanhando a gente ao vivo no canal da TV Canção Nova. Que bom nos encontrarmos. Divulgue, faça com que cresçamos ainda mais no sentido de termos mais irmãos em oração. Fala pra nós. Eu, na verdade, quando nós nos unimos, nós somos uma força inabalável. Porque estamos unidos em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que mais e mais irmãos estejam conosco. Já vou apresentando aqui a nossa bancada no dia de hoje. Apresentando os irmãos que estão comigo. Enquanto isso, você também já vai chegando. Vai unindo-se a nós pra esse momento de oração. Bom dia, Márcio Mendes. Bom dia, Valdênia. Paz. A paz. Que Deus nos abençoe. Essa semana inaugurada pelo Dia da Misericórdia. Verdade, Márcio. Que nós possamos fazer um verdadeiro mergulho. Mergulhar de cabeça na misericórdia de Deus. Porque Deus é por nós. Deus é em nosso favor. Deus nos ama. Deus perdoa os nossos pecados. A grande verdade que nós temos em nosso favor é que o nosso Deus é um Deus sempre pronto a perdoar. O coração que se arrepende, que se volta para Ele, é todo Ele preenchido com a sua graça. Essa graça que nos lava, que nos purifica, que nos renova, que nos restaura. Pela misericórdia de Deus, nós podemos começar uma nova etapa da nossa vida. Nós podemos virar a página das coisas velhas, ultrapassadas, desgastadas, doentias. Virar a página. Começar novamente. Porque Deus está conosco. Essa é a verdade que ilumina, não só essa manhã, mas o início dessa semana para cada um de nós. Quero abraçar você com muito carinho. Você que começa esse dia e essa semana conosco em oração. Sorrindo para a vida, apesar dos desafios, apesar das dificuldades que sempre se apresentam, sorrindo para a vida. E se rezamos por aqueles que se despediram de nós, faleceram, muitas pessoas, trazendo as suas situações de angústias, de despedidas, enterrando seus entes queridos, falecidos. Se por um lado nós trazemos aos pés de Jesus as nossas dores, as nossas lágrimas, essa falta, essa lacuna que fica no coração, quando alguém que a gente ama parte. Por um outro lado também nós celebramos a vida. Aqueles que estão nascendo nesse dia de hoje, que estão chegando em casa pela primeira vez, você que está recebendo aí o netinho, o filho, não é? O sobrinho, chegou aí para poder ajudar a nova mamãe, não é? A mamãe de um novo filho que está chegando. Mas nós também nos unimos àqueles que celebram o dom da vida, como, por exemplo, hoje o nosso querido Filipão, o esposo da Paula. Hoje é aniversário dele. Então, quero pedir aqui um presente para o Filipão, nesse dia de hoje, a todos aqueles que o conhecem, que o acompanham. Quantos anos o Filipão apresentou ali, o Deus Proverá? Verdade. Então, muitos o conhecem também da TV, não só por associação à Paula, que está sempre aqui no Sorrindo para a Vida, mas também pelo programa que ele já apresentava há algum tempo. E alguns já têm acompanhado. Felipe está internado, se recuperando, não é? Por causa do Covid, nós pedimos a oração de todos aqueles que o acompanham, que o amam, que peçam a Deus por ele nesse dia de hoje, sobretudo porque é seu aniversário. Então, nós pedimos a Nosso Senhor esse presente da graça, da plena e rápida recuperação, que ele possa logo, logo estar aqui de volta para comer um bolinho aqui com a gente. Isso mesmo. Miluno, as felicitações pelo aniversário do Felipe no dia de hoje. Felipe, nós amamos você. Eu sei que nesse momento ele não tem condições de ouvir, mas Paula e as crianças sempre ligados a nós, toda a família, o Eto, porque o Filipão, o Márcio falou da associação, muitos o conhecem por causa da Paula, né? O esposo da Paula, mas o Filipão é o filho do Eto. Outros conhecem por causa do Eto. Conhecem por causa do Eto, não é? Então, nosso abraço, nosso carinho, é um irmão muito querido, muito especial, muito importante para nós, muito importante na comunidade Canção Nova, na obra Canção Nova. Então, hoje nós celebramos o dom da sua vida, louvamos a Deus por você, mas é claro, hoje, então, de maneira muito especial, nós clamamos a Deus pela sua saúde, pela sua recuperação. Então, família Canção Nova, a gente se alegra junto, a gente chora junto, e a gente reza junto, porque tudo isso, na alegria ou na dor, nós estamos sempre unidos em oração, na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sigo aqui apresentando a bancada para você, quem está pela TV já viu, ele continua conosco no dia de hoje. Emmanuel Stene, meu irmão, bom dia, bem-vindo. Bom dia, meus irmãos, uma alegria estarmos juntos mais uma vez, começar mais uma semana. Estamos nesse caminho lindo, de intimidade com Deus. Então, o que eu desejo muito, quando vocês partilhavam, que, de fato, a luz do ressuscitado possa cada vez mais nos iluminar, e nos trazer alegria, mesmo diante das dificuldades, a nossa esperança é o Senhor. Não percamos isso, não é? E estamos aqui como Canção Nova para que você jamais perca o foco do céu e de nosso Senhor Jesus Cristo. Embora todas as notícias, embora os nossos olhos, às vezes, contemplem aparentes derrotas, a nossa alma crer que quem tem a última palavra sempre é o Senhor, é Ele que rege todas as coisas. Aqui nós confiamos, então, desta maneira, a vida de cada um daqueles que nos foi confiado a oração, não é? Seja irmãos próximos, como o Filipão, ou outros irmãos, eu quero rezar aqui, colocar a vida do Davi, fundador da Comunidade Metanoia, lá em São José do Rio Preto, e tantos outros irmãos que estão necessitados da nossa oração. Pessoas que estão precisando do nosso clamor, não é? Do nosso louvor, também a Deus, para que, assim, a gente possa se unir nessa batalha espiritual, mas também rezando e agradecendo a Deus pela oportunidade que tivemos ontem de salvar uma alma, não é? Porque quem participou da Fecha da Misericórdia e viveu tudo aquilo que é necessário para receber as indulgências plenárias, por graça de Deus, a gente consegue pegar uma alma que está ali sofrendo no purgatório e colocá-la lá no céu. Então, essa é a nossa igreja, é a riqueza da nossa igreja. A gente não pode deixar de beber desses tesouros. Então, desejo a você, nessa semana, ânimo, esperança, cheia do Espírito Santo, vamos seguindo em frente, porque Deus é o nosso Senhor. Então, não nos esqueçamos jamais disso. Amém. Deus é o nosso Senhor. Obrigada por me recordar disso, Emmanuel, sobre a Festa da Misericórdia, que foi lindo demais, nós estamos ainda imersos nesta atmosfera da Misericórdia de Deus, que não acontece só na Festa da Misericórdia, mas todos os dias nós podemos mergulhar na Misericórdia de Deus e foi lindo demais. Inclusive, quero mandar um abraço para o Padre Francisco. Eu tive a oportunidade de participar da Missa das três da manhã e oportunidade, porque, de fato, eu estava e estou vivendo vários combates de oração e eu falei, eu sou esta alma que precisa da Misericórdia de Deus. E eu participei dessa Santa Missa e o Padre foi muito feliz na homilia e, é claro, a Eucaristia, a oração mais perfeita. Mas eu quero oferecer e partilho com você da Comunidade Canção Nova as indulgências que eu lucrei, o termo que a Igreja nos ensina, nesta Festa da Misericórdia pela alma da minha prima Maria. Muitos aqui já estavam acompanhando desde a Semana Santa, eu pedindo oração por ela. Ela contraiu o Covid, foi entubada e hoje pela manhã, faltando dois minutinhos para as sete da manhã, quando eu fui ver o meu celular, estava lá a notícia do falecimento dela, antes mesmo de eu começar o trabalho, estava entrando ali no camarim para me preparar e soube do falecimento. Ela é minha prima, mas mais do que isso, mineiro, a gente já tem essa coisa de ser muito grudado, muito junto, mas principalmente nos momentos difíceis, momentos de lutas da enfermidade da minha mãe, foi uma das pessoas mais próximas a mim e a minha família. Então, de fato, hoje o meu coração está como Emmanuel falou, se eu chorar, vocês me perdoem. Mas é confiantes na misericórdia de Deus e se eu posso hoje oferecer as indulgências por uma alma, eu ofereço pela alma dela, que de fato é uma pessoa muito boa, muito querida, muito presente, cuidou da minha mãe, cuidou da minha casa, foi presença na vida do meu irmão e hoje o Senhor a recolheu. Então, eu me uno a tantos que como eu também estão de luto, mas estamos firmes na esperança de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu ofereço as minhas orações, mas coloco também esse pedido de oração. Quem te recebe, eu peço para ele acolher o meu pedido também, tá, Rodrigo? Acolhido. É o Rodrigo Carpanelli, ele está aqui junto com a gente no dia de hoje e aí eu aproveitei para explicar, porque o Alexandre, que é o nosso operador de aula, ele disse assim, Val, você está com um mar de cansaço hoje. Eu falei, Alexandre, eu não estou cansado, mas é o meu coração que hoje está também dessa forma, então por isso eu partilho com vocês e peço que vocês se unam a mim também nessa forma, tá bom? Mas o Rodrigo está aqui, está para te acolher, para receber o seu pedido de oração, a sua partilha e a gente quer se unir em oração, porque é dessa forma um vai ajudando o outro e é assim que a gente vai seguindo, sorrindo para a vida, né, Rodrigo? É isso mesmo, é isso mesmo, vamos suportando, ajudando e sendo esse suporte mesmo, né, Val? Bom dia, me consolando aí com a sua sensibilidade nesse dia, viu? Estamos juntos. Obrigada. Márcio, Emanuel, bom dia. E gente, nós estamos começando a semana, então você tem aí as formas de participar conosco aqui no Sorrindo para a Vida através do nosso e-mail, através do nosso Instagram, já quero deixar aqui as formas para você mandar seu testemunho. Nosso e-mail, sorrindopravida, arroba, cansaonosa, cansaonova.com sorrindopravida, arroba, cansaonova.com já manda lá seu testemunho, seu pedido de oração, partilhe conosco aí como tem sido as suas lutas nesse tempo, mas essas lutas amparadas pela graça de Deus, porque juntos a gente vai partilhando vida e se ajudando. Nosso Instagram, arroba, sorrindopravida, lá no Instagram, você segue a gente se você não segue ainda, tem sempre a foto, a mensagem do dia, você pode também ir lá participar, interagir conosco, tá bom? Estou aqui ligadinho para ver toda a sua participação. E já quero começar mostrando para vocês aqui testemunhos, mas também a foto desse povo de Deus que participa conosco aqui, desde a criancinha até os mais velhos, os mais idosos, todos aqui participando conosco. Eu já quero trazer aqui uma família que mandou para nós a sua fofurice e mandou para a gente assim, bom dia Tia Val, mostra a minha fofurice. A Tia Val está aqui do lado, eu vou mostrar a fofurice no lugar dela. E a fofurice é bem fofa. O Márcio já está com o olho esticado aqui olhando. Eu já estou olhando ali. É a minha alegria diária, diz a vovó, que mandou a nossa foto. Em nossa casa, a TV fica ligada na Canção Nova o dia todo. Somos evangelizadores porta a porta e associados à Canção Nova. Viva Jesus! Olha o meu modelo! E ela mostrou a foto aqui dessa fofurice. Olha só, gente. Modelo caprichado. Ela só esqueceu de colocar o nome da fofurice, mas nós vamos ver aqui, gente. Olha que coisa mais linda. Está com o bode da medalha das duas cruzes. Vem combinando com o tio Márcio hoje. E eu vou... Segura um pouquinho aí, Piu. Eu vou mostrar aqui. Sentadinho no banquinho. Olha só a festa de aniversário. Aqui está o papai e a mamãe. Todos estão também ali vestidos com a camiseta da medalha das duas cruzes. O pai está com a medalha. Fazendinha do Gabriel. Fazendinha do Gabriel. Descobrimos o nome da fofurice. A família toda aí vestida com a medalha das duas cruzes, gente. E seguimos, porque a gente vai vendo através das crianças que a família ela já está inserida esse pessoal desde pequenininho na fé. E eu estou com uma outra criança linda aqui que chegou para nós a foto e chegou o e-mail para nós assim. Bom dia, bancada linda. Que Jesus misericordioso abençoe a todos nós. Sou Alessandra, sou sócia e sou feliz. Essa fofurice é a minha filha Maria Fernanda. Ela mandou duas fotinhas aqui, gente, da Maria Fernanda. Ela está com a camiseta de Jesus. Essa está na cor azul. Não sei se vai dar para você ver a cor mas é o azul. linda. O azul marinho. O azul marinho. É o bode. Toda estilosinha. É o bode? É o bode. É o bode. Ele é maiorzinho. Tem vários tamanhos e tem para a criança dessa idade. Muito bem, Val. Eu achava que era só para os recém-nascidos. Tem uma outra fotinha que eu quero mostrar também. Até dois anos de idade, viu? E também com a camiseta tinha aqui de São Miguel Arcanjo. Toda estilosinha. Mas olha, eu não sabia dessa, Val. Que o bode também tem para a criança. Tem vários tamanhos. Tem vários tamanhos. Que bacana. Eu não sabia dessa. Na primeira foto ela estava ali com o bode do nome de Jesus na cor azul marinho. Azul marinho. Esse que tantas vezes você tem visto conosco aqui no Sorrindo para a Vida, né? Na versão camiseta. Isso. E logo depois a camiseta de São Miguel Arcanjo. Não é? Que traz ali também um clamor a Deus através da intercessão de São Miguel. Essa oração que tantas vezes nos conforta nas nossas lutas, né? É verdade. Podemos até fazer essa oração agora. Vamos fazer isso mais. Se você quiser. São Miguel Arcanjo. Defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus e instantaneamente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Amém. E eu acho muito bonito, Márcio Val, o movimento das vovós. Com todo orgulho, vem e mostra isso, as fofurices, para a gente através dessa motivação que eu acredito que já virou um quadro do Sorrindo para a Vida, né? As fofurices. Eu estou com uma aqui para mostrar para vocês, gente, e ela mandou um e-mail para nós assim, ó. Bom dia a todos. Minha mãe pede para enviar a fotinha dela, a Dona Maura, e de seu primeiro bisneto, o Murilo, com a roupinha que ela mesma deu. É o bode da medalha das duas cruzes. É ela, Dona Maura, assiste todos os dias o programa. Somos de Contagem, Belo Horizonte, perto de Belo Horizonte. Obrigado a vocês por esse programa maravilhoso. Eu já mando um abração para a Dona Maura que nos acompanha, certamente está ligadinha aí nos acompanhando. E deixa eu mostrar aqui para vocês, gente, o Murilo, que é bisneto da Dona Maura. Que transformou a Dona Maura em Bisa. E Bisa, olha só, gente, e olha que Bisa toda linda também, vestida com a camiseta de Nossa Senhora de Fátima. e o Miguel ali, com Murilo, perdão, com o bode também da medalha das duas cruzes. Todo estiloso. Beijo para a Bisa e para o nosso Murilo. Murilo, isso mesmo, gente. E é com essas fotos, gente, depois eu quero mostrar para vocês, dá tempo ainda de mostrar aqui uma família para vocês, que eu achei muito bonito esse e-mail que eles mandaram, porque eles louvam a Deus, eles são de Tocantins, lá em Palmas. E eles louvam a Deus porque eles estão tendo a oportunidade de ir à missa, né, diante das restrições, todos protegidos, e eles colocam para nós assim, nós louvamos muito a Deus porque podemos participar da Santa Missa presencialmente, com restrições, claro, com público reduzido, mas temos a graça de participar. E fizemos a experiência de rezar por todos aqueles que não estão podendo ir à missa presencialmente. A nossa paróquia é a Nossa Senhora do Rosário em Palmas Tocantins. Na foto está minha mãe Yolanda, que não perde um programa Sorrindo pra Vida. Eu, Pâmela, e minhas filhas, Maria, Beatrice e Giovana. E elas estão aqui na paróquia, gente, também com a camiseta de Jesus. Olhando aqui a foto dá para perceber que também é o azul marinho, a camiseta que elas estão usando, a camiseta belíssima. E a família, que está lá na paróquia. Nossa! Um beijo para essa família linda. Quatro com a camiseta igual, né? Foram uniformizadinhas. Beijo grande para vocês. Que bom que rezam por aqueles que não têm a oportunidade de participar das celebrações, né, da Santa Missa em caráter presencial. E são muitas pessoas, viu, gente? Talvez alguns não tenham acompanhado, mas o Santo Padre, o Papa, ele deu essa liberação para que as pessoas que sentem que é mais prudente ficar em casa de não participar presencialmente da celebração da Santa Missa por causa do momento que nós estamos vivendo. Então, o Papa pode dar essa liberação? Não só pode, como deu, não é? Então, você que às vezes sofre porque gostaria de ir, mas percebe que não é o caso, o seu caso de ir ou porque não tem facilidade ou porque a comunidade ainda fica muito cheia ou porque você traz uma comorbidade ou a idade já está avançada, não teve oportunidade de receber a vacina, tranquilize o seu coração, né, e faça a sua comunhão espiritual. Graças a Deus, hoje nós gozamos de uma oportunidade que há anos atrás não se tinha com facilidade, que é a celebração da Santa Missa transmitida através dos meios de comunicação. Você não faz a comunhão ali material, mas você faz a comunhão de desejo, faz a comunhão espiritual e aqueles que podem, como elas bem testemunharam, acordem também participando por aqueles que não podem. É exatamente isso, quem pode, vá, participe seguindo os protocolos, quem não pode, participe em casa, mas com a interesse e com a piedade que a Santa Missa merece, tanto quanto você estaria dentro da sua paróquia, faça-o também na sua casa, prepare o ambiente, silencie todas as coisas, na participada da missa, estou participando pela televisão, respondendo mensagem no celular, porque eu tenho certeza que na paróquia, no santuário, você não faria isso, não faria. Olha só, a gente segue em frente aqui com o nosso Sorrindo para a Vida, hoje todos nós da bancada estamos com o vestuário do nome de Jesus, não que só está eu. Mas todos. O meu querido amigo aí, Márcio Mendes, hoje vamos cantar juntos, combinadinho. O Emanuel e o Márcio estão com a camiseta da medalha das duas cruzes cinza mescla, tá bom? Os dois estão com a camiseta cinza mescla, mas quem está de lançamento mesmo é o Rodrigo Capanelli, que ele está com uma camiseta celebrativa, é preciso confiar no Espírito Santo que está em vocês. É uma frase do Monsenhor Jonas Abib, nós estamos celebrando aí o jubileu do batismo no Espírito Santo do Monsenhor Jonas ao longo deste ano, de 2021, nosso manequim está combinando com o Rodrigo hoje. Então a gente está com esta camiseta do jubileu, então quem não tem ainda, eu deixo para você essa indicação, você pode fazer fotos com ela e enviar para a gente que eu vou gostar de ver também, tá bom? Está tudo disponível porque às vezes você fala assim, Valma, tem bode, tem material para beber, para criança, tem material litúrgico, tem acessório, vocês têm pulseiras, vocês têm pingente, gargantilha, textos, livros, tem muito material de evangelização disponível para você. Aproveito para dar a dica porque a gente já está se preparando para o Dia das Mães, então atenção família, atenção nova. A própria equipe do Davi selecionou os materiais muito especiais para você que é mãe, então se você quer presentear a sua mãe, se você tem a oportunidade de dar a ela um presente, confira lá porque tem materiais que a gente pensou que olha, se a sua mãe receber, eu acredito que ela vai ficar feliz. Uma pessoa que você considera mãe na sua vida que representa esta maternidade de Deus na sua vida e na sua história, você pode aproveitar o Dia das Mães para fazer esta homenagem. a gente já vai cantar e rezar e aí eu trago aqui, olha, uma dica, esse livro Terço pelos Filhos, ele é fininho e às vezes as mães ficam assim, reza para o meu filho e claro, você pode contar com as nossas orações, a gente vai rezar sim, mas se você mesma quer assumir a intercessão pelo seu filho, está aqui essa indicação, Terço pelos Filhos, do movimento Mães que Oram pelos Filhos, em breve nós teremos um encontro com elas aqui também, transmitido pela TV Canção Nova, próximo final de semana, esse fim de semana, ou seja, o próximo final de semana, você pode estar acompanhando pela TV Canção Nova, mas já deixo essa dica para você que reza com a gente. Vamos para a frase do dia? Olha só, é de São João Bosco, ele diz assim, a oração é uma arma que devemos manter sempre pronta para podermos nos defender nos momentos de perigo. tem que rezar todo dia. Olha só, a oração é uma arma que devemos manter sempre pronta para podermos nos defender nos momentos de perigo. São João Bosco nos ajude a todos os dias rezarmos com a nossa vida, mas é claro, dentro do dia priorizar os momentos de intimidade com o Senhor. Márcio, eu não anotei a palavra, talvez alguém em casa também como eu não tenha anotado ainda, você pode repetir? Acho que nem foi falado. Ah, então diga. Isaías 41, versículos do 10 ao 13. Do 10 ao 13. Marquei aqui no meu papelzinho, já vou marcar no meu caderno, pegue sua Bíblia, seu caderno, Isaías 41, do 10 ao 13. Palavra de Deus para nós hoje e a gente já vai cantar e a gente já vai rezar. Vamos lá, sorrindo para a vida, família. Peçamos ao Senhor que aumente a nossa fé. Esse é o pedido que jamais fica sem resposta. Peça isso ao Senhor. Pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé os meus olhos contemplam, pela fé já posso ver milagres, pela fé eu profetizo cura, pela fé eu vejo santidade, pela fé os meus olhos contemplam, pela fé eu posso ver milagres, pela fé eu profetizo cura, pela fé eu vejo santidade, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, mais uma vez, pela fé, 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 os mortos ressuscitam, cadenas são quebradas, eu profetizo vida, eu profetizo vida, os mortos ressuscitam, eu profetizo vida, eu profetizo vida, eu profetizo vida, eu profetizo vida, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, eu profetizo vida, eu profetizo vida, eu profetizo vida, do filho, eu profetizo vida, eu profetizo vida, eu profetizo vida, eu profetizo vida, que foi dada, que foi dada ao profeta Isaías, palavra de Deus, é Deus falando, por meio do profeta, é Jesus vivo, palavra viva, encarnada do Pai, que chega a nós, para nos dizer nesta manhã, o que está nesta palavra, diz aí, as 41, versículos 10, ao 13, não tenhas medo, não tenhas medo, que eu estou contigo, não te assustes, que eu sou o teu Deus, eu te dou coragem, sim, eu te ajudo, sim, eu te seguro, com a minha mão vitoriosa, ficarão envergonhados, e desapontados, todos os que têm raiva de ti, ficarão como nada, e destruídos, os que quiserem lutar contra ti, vais procurar, sem nunca encontrar, quem queira combater contra ti, os que quiserem te armar guerra, serão como o vazio, e o nada, isso porque eu sou o Senhor, o teu Deus, eu te pego pela mão e digo, não temas, que eu te ajudarei, que eu te ajudarei, os que quiserem te armar guerra, serão como o vazio e o nada, isso, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, eu te pego pela mão e digo, não temas, não temas, não temas, que eu te ajudarei, palavra do Senhor, graças a Deus, graças a Deus, talvez você precisasse, muito, ouvir esta palavra, nesta manhã, e por isso Deus quis, que esta palavra chegasse até você, e pode ser que muitos de nós, nem soubéssemos o quanto nós precisávamos ouvir esta palavra, como muitas vezes, nós somos surpreendidos com uma declaração de amor, que a gente não esperava, que a gente nem sabia o quanto a gente precisava, mas quando entra pelos nossos ouvidos e desce ao nosso coração, a gente diz, como foi bom ter ouvido isso, como foi bom ter sabido do amor desta pessoa, como foi bom ter recebido esse afeto por meio de palavras, e aquilo enche o coração da gente e nos alimenta, né? Se uma declaração de amor que nós recebemos de alguém ao nosso lado, é capaz de revitalizar as nossas forças, porque quem é que não se sente mais vivo ao se sentir mais amado? Se a palavra de uma pessoa qualquer que esteja ao nosso lado, já tem tanta força sobre nós, imagine você sendo a palavra de Deus, do Senhor que te diz, não tenhas medo, que eu estou contigo, eu estou contigo, não te assustes, que eu sou o teu Deus, não te assustes, eu te dou coragem, sim, sim, eu te ajudo, sim, eu te seguro com a minha mão vitoriosa, e o Senhor vai falando aqui, de todos aqueles enfrentamentos que nós tantas vezes somos obrigados a encontrar pelo caminho, os que têm raiva de nós, tem pessoas que têm raiva de você, ficarão envergonhados e desapontados os que têm raiva de você, porque a gente enfrenta no dia a dia o encontro com pessoas que têm raiva de nós, não é mais, qual é o tipo de resposta que nós vamos dar? Todos nós, gente, temos a oportunidade de construir uma vida maravilhosa, a partir do lugar onde Deus nos colocou, a partir da situação em que estamos envolvidos, todos nós temos esta possibilidade, não é? Então, aqueles que têm raiva de ti, ficarão envergonhados e desapontados. Não somos nós quem vamos fazer alguma coisa para desapontar e envergonhar essas pessoas, mas ficarão desapontadas e envergonhadas pela obra que o Senhor fará conosco, pela obra que o Senhor fará em nossa vida. Ficarão como nada e destruídos os que quiserem lutar contra ti, porque se Deus é por nós, se Deus está conosco, quando se investe contra uma pessoa que está cheia de Deus, é contra o próprio Deus que se investe, não é? Querer bater, por exemplo, contra a verdade é pedir para ser despedaçado, porque a verdade é uma rocha sólida, é firme, ela não vai mudar por causa simplesmente dos meus desejos, não vai. Não é? A verdade, ela é um fundamento firme e quem vai contra a verdade é que se prejudica, que se despedaça. Então, ficarão como nada e destruídos os que quiserem lutar contra ti. Vais procurar sem nunca encontrar quem queira combater contra ti. Os que quiserem te armar guerra serão como o vazio e o nada. O Senhor está nos dizendo nessa manhã que Ele vai esvaziar todas essas situações que se arquitetam contra nós e nos explicam o porquê. Porque essas situações não são reais? Porque elas não acontecem de fato? Porque elas não são perigosas? Não. Porque o Senhor que está conosco e nos protege é o Senhor Deus. E Ele diz, essa proteção se lhe dará porque eu sou o Senhor, o teu Deus. Eu te pego pela mão e digo, não temas que eu te ajudarei. Em Deus, nosso Salvador, meus irmãos, nós temos toda a força de que nós precisamos, inclusive a cura para situações delicadas que nós passamos por ela. Ou talvez estejamos passando. não só passamos no passado, mas estejamos enfrentando no presente momento. A presença de Deus junto a nós é um instrumento precioso de cura. Ninguém entra na presença de Deus sem ser beneficiado por essa própria presença. Por isso que Santo Afonso de Ligora, acho que foi ele, né? Ele repete essa palavra. Quem é o? São João Bosco. São João Bosco. Não é? Diz para nós que a oração é uma arma que nós devemos manter sempre conosco para nos defender de todos os perigos da nossa vida. porque a presença de Deus junto de nós, pela força da oração, é uma defesa segura. Mas, me unindo a Dom Bosco, eu digo a você com toda certeza, é remédio, é remédio para a nossa fraqueza, é socorro para as nossas doenças. Ninguém enfrenta a enfermidade do mesmo jeito quando Deus está com a pessoa, quando ela se une a Deus para fazer esse enfrentamento. Então, que maravilha nós sabemos nesta manhã que o Senhor está conosco e nos diz categoricamente não temas, não tenhas medo que eu te ajudarei diante de qualquer notícia desagradável, aterrorizadora, ou como diz aqui a palavra, assustadora. Não te assustes, não tenhas medo. Diante de qualquer palavra, diante de uma notícia desesperadora, Deus tem uma palavra para mim e para você. Você tem recebido notícias que assustam? Ou talvez a última que você recebeu tenha sido para você desesperadora? Arrancou o chão de debaixo dos seus pés? Seu coração está aflito com algo que está acontecendo? Ou talvez esteja aflito pelo medo de algo que possa acontecer? O Senhor tem uma palavra para você nesta manhã. Não tenhas medo. Não te assustes. Nem te desesperes. Só te peço que confies em mim. A tua coragem não brota do nada. Eu te dou coragem. Sim, eu te ajudo. Eu te socorro com a minha mão vitoriosa. Só te peço que confies em mim. Não temas. Não temas que eu te ajudarei. Porque na hora das más notícias, na hora do perigo iminente, na hora em que nós nos olhamos desprovidos de força, quando nós nos percebemos pobres de recursos pessoais, particulares. Gente, como é violenta a tentação nesta hora. Que você olha para si mesmo e diz, eu não vou dar conta. Eu não consigo. Não vai dar para mim. Como é difícil. Quando você já cansado de tanto lutar, eu é obrigado a chegar a essa conclusão. As minhas forças se foram. Eu já não sei mais o que fazer. Tudo que estava ao meu alcance, eu já fiz. O que eu podia tomar de iniciativa, eu já tomei. As pessoas com quem eu poderia conversar, eu já conversei. Eu não tenho mais nada o que fazer. Como é dura a tentação nessa hora. É um embate violento. Até a Valdene dizia isso no comecinho, quando ela nos acolhia, ela dizia das muitas lutas que ela viveu aí nessa noite, nessa madrugada. Usou uma expressão assim. São esses combates da vida da gente, né? São verdadeiros conflitos espirituais também que nós vivemos, emocionais. E não pense que a luta física é mais forte ou mais violenta do que esses embates interiores que nós enfrentamos. Como é violenta a tentação nessa hora em que você vai percebendo que aqueles que eram o seu apoio humano já não estão mais presentes ou porque foram para longe ou porque o relacionamento não subsistiu ou porque até mesmo essas pessoas faleceram. E a tentação se aproxima de nós para nos provocar e dizer é você está sozinho. é, você não vai dar conta. Quando nós passamos por momentos difíceis ou quando nós sofremos uma grande perda é natural a gente ficar abatido. Nós ficamos abatidos parece que o nosso coração se quebra não é verdade? Ficamos abatidos o nosso coração se quebra e nós perdemos a coragem por causa da dor. Que quando a gente está moído de dor a coragem esmaece. A gente até diz eu não vou fazer a tentação é da gente se fechar no nosso cantinho e se lamentar dizendo eu não aguento mais eu estou desesperado com tanto sofrimento o que é que eu faço? Se por causa da dor você perdeu a coragem se por causa das más notícias o seu coração se quebrou se a dor tomou conta de você por causa de uma grande perda o Senhor está lhe dizendo nesta manhã não tenhas medo porque tu tens ainda a mim eu estou contigo e tudo posso não te assustes que eu sou o teu Deus não é este problema o teu Deus não é esta circunstância quem domina sobre a sua vida o teu Deus sou eu eu te dou coragem Senhor não tenho mais coragem não tenho mais força porque a coragem é a força do coração não é? de onde vem essa palavra coragem? de cor e habilis de agir né? coragem é a habilidade de fazer as coisas com o coração é a força do coração é a coragem quando o meu coração já não tem mais força o Senhor diz eu te dou a força que você precisa sim eu te ajudo ele não diz eu vou fazer no teu lugar senta aqui do lado fica dispensado eu vou fazer tudo no seu lugar não ele diz eu te ajudo vai em frente que eu estou com você eu te seguro com a minha mão vitoriosa eu te pego pela mão e digo não temas que eu te ajudarei Senhor está me dizendo nesta manhã que eu não devo perder a esperança que eu não devo me desalentar que eu não devo me desesperar desesperar afaste da sua cabeça por graça de Deus peça ao Espírito Santo isso de não considerar como opção esses pensamentos desesperadores que são propostas de mal na sua vida ou de fazer o mal para poder alcançar metas objetivos ou de se fazer o mal a si mesmo como uma opção para você escapar é do inesperado do problema inesperado às vezes até de uma dívida ah vou fugir vou para outro país vou desaparecer eu não esperava afundar desta forma nas minhas economias trabalho de uma vida inteira eu estou perdendo por causa dessa pandemia gente quantas pessoas antes de nós enfrentaram situações semelhantes ou piores e quantas pessoas depois de nós vão enfrentar também infelizmente essa situação que se abateu golpeou profundamente a todos e alguns mais que os outros mas Deus não te abandonou e pela sua fé você verá que há saída para essa situação mas para chegar ao fim do túnel é preciso caminhar por meio dele a pessoa que na metade do caminho num túnel escuro senta ali porque não vê luz e começa a chorar e diz enquanto eu não viro a luz eu não vou sair daqui ela não verá porque o segredo é caminhar segura na mão de Deus meu amigo e vai avança um passo de cada vez na medida das suas possibilidades mas desesperar não é uma opção para nós que confiamos na misericórdia de Deus que temos um Deus que cuida de nós talvez você não veja a saída mas a saída existe e o Senhor vai mostrá-la se nós formos suficientemente dóceis para confiarmos nele ao ponto de caminhar com ele não é? Jesus está me dizendo nesta manhã para eu não me desesperar agora o que uma pessoa pode fazer quando ela está se desesperando? quando ela percebe que as suas forças estão indo embora ao ponto de ela dizer para si mesmo eu acho que eu não consigo mais ficar em pé quando até fisicamente isso acontece que ela perde as forças de sair da cama o que é que nós podemos fazer na hora em que o desespero começa a nos cercar como um leão que ruge procurando a quem devorar o que nós fazemos nesta hora quando nós estamos prestes a cair no chão sem forças nós não podemos fazer muita coisa nessa hora de verdade nós não podemos fazer nada que tem situações que a gente não tem como dar um passo para trás não dá para voltar para o lado você não tem possibilidade para frente você não consegue ir já se encontrou em situações assim de inteira impotência situação semelhante é quando algo se abate sobre quem a gente ama você quer ajudar a pessoa mas ela não quer ajuda o que que acontece com você você fica impotente mesmo amando demais aquela pessoa é o que acontece diante de uma grave doença quando alguém pega aquela pessoa que você é guarda no coração e você vê aquela pessoa sendo levada parece que um pedaço de você foi arrancado foi levado junto com ela e você não pode fazer nada a porta se fecha e você fica de um lado enquanto a pessoa vai para o outro quanta gente enfrentou situações assim por causa desse covid nesse momento viu o seu amor sendo levado e qual é o sentimento naquela hora de extrema impotência e só nós nessa hora nós temos apenas duas opções a gente entra em desespero ou a gente confia em Deus e eu te garanto com todas as forças do meu coração que não tem comparação entre a gente desesperar e a gente confiar em Deus se nós não podemos fazer nada nesse momento e nós temos que parar com tudo porque quando nós perdemos as forças o que que nós precisamos fazer você já correu o risco de desmaiar alguma vez? quando a gente percebe que a gente vai desmaiar nós precisamos parar o que nós estamos fazendo sentar num canto e nos apoiarmos senão a gente vai pro chão às vezes a pessoa não tem tempo nem de agachar então o que que ela precisa fazer? procurar um braço forte braço de uma pessoa amiga e apoiar-se naquela pessoa na hora do desmaio o que que a gente precisa fazer? procurar alguém forte em quem nós possamos nos apoiar e descansarmos ali segurando no braço daquela pessoa ou apoiados por aquela pessoa quietinhos e confiantes meu amigo me segura às vezes até a pessoa vai dizer pra você fica tranquilo que eu já te segurei cair você não vai porque eu estou te segurando gente que que alegria nessa hora em que você não tem forças que alguém pega você no colo e diz fica tranquilo que eu estou cuidando de você é isso que Deus está nos dizendo nesta manhã não tenhas medo que eu estou contigo não penses que vais cair assustado porque eu sou teu Deus a coragem que não tens eu te dou eu te ajudo fica tranquilo tem confiança talvez tudo que você possa fazer nesse momento é ficar quietinho e confiar em Deus né como acontece como uma pessoa que vai desmaiar ela precisa encontrar uma remo uma parede uma pilastra uma árvore forte firme aonde ela possa se apoiar o mesmo acontece quando nós somos tentados a nos render em face dos problemas se você está se sentindo tentado a se render diante do que a vida tirou de você você precisa se apoiar em Deus você precisa se apoiar em Jesus quantas vezes eu tenho travado essa conversa com a minha mãe minha mãe viveu quase cinquenta anos com meu pai e o meu pai há pouco mais de um mês foi colhido por Deus por causa de uma enfermidade já lutava contra a leucemia entrou num grave quadro de infecção por causa da infecção ele foi para a UTI foi uma luta tremenda para tentar salvá-lo mas apesar de todos os esforços dos médicos as nossas orações e até do meu pai nós fomos concluindo que realmente a hora dele havia chegado meu pai também concluiu isso e tanto que o último momento de vida dele foi um momento de abandono foi um momento de entrega e minha mãe que estava com ele nos braços viu que realmente a morte chegou no momento em que ele aceitou mas que luta gente que foi travada ali e a pessoa que parte descansa mas aqueles que ficam sofrem e eu dizia para minha mãe agora não é hora de desistir e nem de deixar a tristeza tomar conta porque um dos grandes riscos que nós corremos é deixar a tristeza tomar conta deixar a tristeza acampar na nossa alma e ficarmos guardando lembranças que atualizam a morte não a vida eu falava para minha mãe tudo o que lembrar a vida fica tudo o que quiser eternizar aquele momento de sofrimento e morte vai então aquela foto bonita da família reunida do momento de alegria essa fica aquele objeto que ele tanto gostava e que foi fonte de união e de alegria para todos nós isso fica mas o sapato vazio à beira da cama isso não pode ficar isso vai embora isso é aquela lembrança não de que a pessoa está presente conosco na comunhão dos santos mas de que ficou um buraco um vazio né aquela roupa que ela nunca mais vai usar aquela coisa que ela tanto gostava e nunca mais ela vai poder desfrutar são coisas que ferem a alma da gente isso é você atualizar o sofrimento não ajuda a quem faleceu e é destrutivo para quem ficou isso é torturar-se a si mesmo não é? então nós precisamos diante de coisas desse tipo não esmorecermos porque a vida está aí e diz a palavra de Deus que a tristeza mata e a gente sabe que mata mesmo então eu dizia para minha mãe agora é hora de honrar os anos que nos restam pela frente meu pai ele tinha ali 18 anos mais do que a minha mãe então eu falava para ela então a senhora tem pelo menos mais de 18 anos aí a cumprir e é preciso honrar a partida do papai vivendo bem os anos que lhe cabem porque senão não vai ver os seus bisnetos chegarem não é? não vai fazer como a dona Maura não é? que graças ao Murilo não é? se tornou bisa vai ter que esperar um pouco se quiser ver os seus netos se formando os seus netos se casando os bisnetos chegando nós temos que fazer opção pela vida gente então se em face dos problemas você sentiu que você ia cair abatido você precisa se apoiar em Jesus seu Salvador para ultrapassar esse momento pior porque tem uma hora que a escuridão da alma é mais pesada em que a dor do coração é mais sofrida e a palavra de Deus para nós é não se desespere não tenhas medo não te assuste confia em mim eu estou contigo eu estou lhe dizendo eu te ajudo você não sabe como será não tem problema você não saber confia em mim que eu te ajudarei nessa hora gente Deus não nos manda que a gente simplesmente seja forte que a gente seja corajoso ele não não nos manda ter coragem o que é que ele nos diz eu te dou coragem porque ele sabe que não adianta a gente mandar ele mandar algo que a gente não pode não adianta você pedir para um filho pequeno de dois ou três aninhos para ele arrastar uma cômoda de um quarto para o outro porque você está pedindo uma coisa que está além da capacidade daquela criança você pode pedir porque não vai acontecer você vai pedir vai ser frustrado e é sinal de que aquela criança está te desobedecendo não é sinal de que você não tem juízo e pediu para ela algo que ela não pode te dar Deus tem juízo Deus não pede para nós algo que a gente não pode dar e Deus não nos manda ter coragem quando a gente não tem coragem o que ele faz aquilo que nos falta ele completa a medida se a gente não tem ele nos dá mas a única coisa que ele pede é se apoie em mim não na sua loucura se apoie em mim não se apoie no seu medo não se desespere Deus não manda que a gente seja forte corajoso nessa hora porque ele sabe que a coragem já se foi a sua orientação é acalme-se confie em mim saiba que eu sou o seu Deus põe a sua cabeça no lugar uma certa vez eu conheci um moço que ele estava tão fraco nos seus últimos meses de vida que ele dizia assim estou tão fraco mas tão fraco que eu nem consigo segurar a minha bíblia para eu rezar não consigo há bons anos atrás eu fiz essa experiência muito animado recém convertido eu rezava o dia inteirinho que Deus me dava minha bíblia estava toda hora comigo em todos os lugares já naquela altura e eu peguei uma pneumonia que arrasou comigo fiquei uma semana hospitalizado mas assim eu cheguei no hospital até achando que não tinha muita coisa que era um pouco de pigarro não é uma tontorazinha que ia passar eu fui com os primeiros sintomas gente eu baixei o hospital eu fiquei uma semana e chegou uma altura que eu não conseguia fazer nada a não ser ficar prostrado eu não conseguia conversar não conseguia segurar a bíblia não conseguia rezar teve uma altura que eu levantei para ir ao banheiro e eu precisei viver isso que eu lhe disse eu precisei ser segurado porque eu ia para o chão tudo começou a escurecer eu não tinha forças para nada para nada nem para rezar e eu fui todo animado para o hospital pensando que ia ser um retiro falei vou ter tempo para rezar um pouco mais daquele jeito que eu imaginava não foi possível tive que fazer a experiência desse moço só ficar quieto nos braços de Deus como uma criança nos braços da mãe e confiar há quanto tempo você não tem colo? talvez seja tataravó bisavó a gente já viu tem bisavós participando do programa mas talvez você seja tataravó talvez você seja bisavó talvez você seja avó talvez você seja mãe de filhos crescidos e não só não tem pegado ninguém no colo mas há quanto tempo ninguém pega você no colo hoje que Deus está lhe dizendo é deixa eu tomar você nos meus braços e cuidar de você aceite que você também precisa de colo ficar quieto nos braços de Deus como uma criança e confiar a pessoas cheias do poder do Espírito Santo pessoas extraordinárias cheias do poder de Deus mas que experimentaram tanta fraqueza no seu corpo ou experimentaram tantas perturbações em sua alma que o seu único remédio e a sua única salvação foi atender a esse chamado de Deus se acalmar ficar quieto e confiar em Deus e é tudo que Deus pede de nós seus filhos confiança porque fé é confiança quando as forças nos abandonam no meio do fogo quando a gente se sente fraco no meio da luta quando a gente não poderia desmaiar e a gente percebe que a gente está desmaiando espiritualmente desmaiando emocionalmente desistindo que Deus pede para nós confia em mim e faça de mim o seu apoio porque apoiado em mim você não cairá e você não será despedaçado há momentos que de nada adianta a gente se fazer de forte nessa hora o que nos ajuda nos ajuda é não entrarmos em desespero é nos acalmarmos e confiarmos em Jesus confiar na misericórdia de Deus será que você pode fazer isso? confiar na misericórdia de Deus os que quiserem te armar guerra serão como o vazio e o nada te garante o Senhor essa batalha ou esse inimigo ou essa força que se levanta contra você como um poder muito além das suas capacidades serão como o vazio e o nada sabe por que? diz o Senhor porque eu sou o Senhor o teu Deus eu te pego pela mão e digo não temas que eu te ajudarei o Senhor nos sustentará e nos levará a salvo repita isso o Senhor me sustentará o Senhor me sustentará e me levará a salvo o Senhor me conduzirá seguro o Senhor me conduzirá seguro até o fim até eu vou chegar até o fim eu vou chegar até o fim porque quem me leva é o Senhor porque quem me leva é o Senhor meus queridos Deus reserva uma força maior para as nossas necessidades mais graves se a necessidade é grande se prepare porque a força será imensa imensa Deus reserva um poder maior para os momentos mais difíceis então não tenhas medo que eu estou contigo Val não te assustes porque eu sou o teu Deus eu te dou coragem diz o Senhor sim eu te ajudo e eu te seguro amém amém eu estava segura sem chorar até agora obrigada Márcio eu não tenho dúvida que essa palavra foi para mim e talvez você como eu hoje também possa dizer eu não tenho dúvidas de que esta palavra foi para mim e eu partilhando com vocês eu confesso que quando eu recebi a notícia da morte da minha prima que é alguém de dentro da minha casa segunda mãe do meu irmão madrinha do meu irmão ela cumpriu muito bem esse papel e eu me assustei foi isso que aconteceu de início eu não tive medo mas eu me assustei com a notícia eu falei meu Deus e eu disse eu preciso da tua ajuda e que palavra abençoada porque Deus ele nos responde rápido né que como Márcio falou e eu anotei agora no finalzinho o Senhor nos reserva um poder maior nas situações mais urgentes e é essa experiência desse poder maior que eu quero fazer e que eu já faço agora e eu te convido como eu a também fazer essa experiência eu aqui eu fui anotando e já fui rezando e te convido agora nesse momento de oração a fazer também entregue nas mãos de Deus quais são as situações que te assustam coloque na mão de Deus agora quais são os seus medos coloque agora nas mãos de Deus como Márcio trouxe para nós Deus não espera de nós a coragem porque é ele quem nos dá a coragem então apresente a ele os seus medos apresente a ele as suas batalhas as suas lutas talvez como eu você olhe para a sua vida e diz assim meu Deus que situação de precariedade talvez você se sinta assim você olha e diz mas eu não tenho mais recursos eu não tenho mais a quem recorrer Senhor eu já fiz tudo aquilo que estava ao meu alcance e agora eu só tenho a ti e as tuas promessas mas vá se entregando ao Senhor vá colocando a sua vida nas mãos de Deus nós vamos cantar e que esta canção seja a nossa oração mas eu te convido a fazer uma oração consciente porque Deus ele se apresenta como Deus que nos ajuda e que nos dá coragem vamos segurar na mão de Deus segura na mão de Deus enquanto Márcio pregava eu dizia meu Deus é assim quem me conhece há mais tempo eu brinco sabe como Márcio quando você diz de estar no colo de Deus lá em casa eu brinco assim ai agora eu vou deitar e vou cobrir a cabeça que as vezes nesse momento onde a gente não tem mais o que fazer mas não como fugir mas hoje que esta música que este momento de oração seja de nós estarmos no colo de Deus essa mão poderosa que nos sustenta e que nos ampara amém eu sou o que sou sou um Deus de amor estou aqui pra te curar eu sou o que sou sou um Deus de amor sou um Deus de amor estou aqui pra te curar vem a mim dá-me tuas tristezas tuas dores e o teu coração vem a mim vem a mim dá-me tuas tristezas tuas dores e o teu coração te amo és precioso teu nome gravado está em minhas mãos te amo és precioso teu nome gravado está em minhas mãos Senhor eu quero te entregar agora porque tu és um Deus de amor eu me uno a todos aqueles que choram que sofrem aos aflitos aos angustiados eu me uno as almas que precisam do teu consolo da tua fortaleza eu me uno aqueles que estão com medo que olham pra vida e não veem de onde me virá o socorro mas eu também me uno Senhor na esperança e na força que vem do Espírito Santo que consola o nosso coração que dá firmeza aos nossos passos que nos faz acreditar na tua palavra eu acredito na tua palavra eu acredito naquilo que tu me dizes e hoje o Senhor se apresenta como Deus que me ajuda eu me uno a todos aqueles que precisam ouvir esta resposta tu és o Deus que me ajuda tu és o Deus que me ajuda tu és aquele que me dá coragem tu és aquele que me dá força pra vencer tu és aquele que dá vitória a tantas mães aflitas e angustiadas porque olham e já não sabem mais o que fazer para auxiliar os seus filhos tu és aquele que me coloca no colo mas junto comigo Senhor o Senhor pega tantos irmãos e irmãs pessoas angustiados perdidos pessoas que se sentiam perdidas e que bom que a tua mão poderosa agora se estende e alcança e sustenta obrigada Senhor porque tu vem ser a nossa fortaleza a nossa esperança o auxílio o auxílio a ajuda adequada e me vem muito forte ao coração pessoas que abriram hoje e não é uma pessoa só os armários e você fez você passou o último café pra você e pra sua família você já não tinha não tem mais e você disse assim eu estou numa situação precária eu não tenho mais recursos acabou eu não tenho dinheiro mas é o próprio Deus agora que quer e Ele é e Ele mostra você vai provar desse Deus que é providência que é sustento que abre as portas que faz jorrar a água da pedra que realiza o impossível obrigada Senhor porque o Senhor tira todo o desespero do nosso coração pessoas atormentadas com má notícias e você já não dormia mais por causa dessas más notícias um coração aflito uma angústia uma depressão um choro preso e muitas pessoas choram agora mas é um choro de libertação porque o nosso Deus poderoso te visitou e curou a sua alma ferida pela angústia pelas más notícias é bem isso o Senhor me dava aqui a clareza de uma pessoa que tinha medo de receber notícia tocava o celular já disparava o seu coração batia uma mensagem ali no smartphone você já se afligir tamanho o medo de receber notícia medo de receber uma notícia ruim uma notícia má o Senhor está libertando você dessa agonia dessa angústia isso que estava te criando uma grande ansiedade até o seu corpo já estava manifestando é sintomas de doença por causa dessa ansiedade Senhor nós te suplicamos neste momento põe teus olhos sobre o teu povo sofredor e põe fim a essa pandemia Senhor nós te pedimos como nós ansiamos por isso e te suplicamos Senhor põe fim a essa pandemia Senhor nós sabemos que é uma parte que toca para nós meu Deus e temos o desejo de cooperar para que acabe esse mal mas nós sabemos que nesse momento precisamos de mais da tua ajuda manifesta Senhor o teu socorro iluminando o teu povo para encontrar a saída para este mal põe fim a esta pandemia Senhor nós oramos agora como irmãos porque sabemos que a oração tem um grande poder que a oração tem poder salvador nós estamos orando por todos aqueles que estão infectados hospitalizados em estado de alerta em observação mas apreensivos com a evolução desta contaminação outros em estado grave Senhor estende a tua mão salvadora sobre os nossos irmãos porque nós sabemos que com a oração as coisas se transformam até o tratamento se torna mais eficaz a força daqueles que lutam pela vida aumenta e de ti Senhor provém os grandes milagres Senhor tem poder de fazer milagre na nossa vida então nós pedimos agora que cada irmão cada irmã internado num hospital ou num leito de uma cama lutando contra essa enfermidade seja visitada pela tua graça pelo teu amor pelo teu poder salvador Senhor nós te pedimos nós te pedimos que o anjo de Deus que traz no peito o nome de providência divina esse anjo adentre nas casas daqueles que necessitados oram agora pedindo ao Senhor socorro para suas famílias e não só socorro material socorro de conversão socorro de reconciliação socorro de perdão socorro material comida para comer possibilidade de responder as necessidades materiais dos filhos do cônjuge Senhor nós te pedimos Senhor que é rico em amor e misericórdia em todas as demais coisas manifesta Senhor o teu poder na tua providência que jamais abandona os que em ti confiam nós te pedimos por aqueles que estão desempregados Senhor todos aqueles que estão desempregados e estão sofrendo também pedimos por aqueles que continuam nos seus trabalhos sobretudo aqueles que estão na linha de frente de combate a essa pandemia se expondo todos os dias a riscos nós oramos por essas pessoas pelos médicos pelos enfermeiros por aquelas pessoas que trabalham nas farmácias nos supermercados e precisam estar ali por aqueles que fazem parte dos grupos de segurança bombeiros policiais caminhoneiros quantas pessoas às vezes com o coração cravejado de receio tiveram que continuar os seus trabalhos para servir os seus irmãos sustentar sua família mas servir os seus irmãos Senhor nós te pedimos a tua benção sobre eles sobre todos nós põe adiante de Deus os seus pedidos põe adiante do Senhor a sua oração porque o Senhor nos ouve a todos Ele está ouvindo você ainda que aqui no programa não se cite essa situação que você tanto queria ouvir de Deus uma resposta saiba que o Senhor está te ouvindo e Ele pessoalmente te responderá sua oração não ficará sem resposta mas traga diante de Deus o seu louvor o seu agradecimento mas também a sua intercessão a sua súplica confiante porque Deus está com você o Senhor te ajuda vem a mim dá-me tuas tristezas tuas dores e o teu coração vem a mim dá-me tuas tristezas tuas dores e o teu coração te amo és precioso teu nome gravado está em minhas mãos te amo és precioso teu nome gravado está em minhas mãos que boa notícia maravilhosa obrigada meu Deus porque tudo que eu precisava eu encontrei em ti nesta manhã amém muito obrigada Senhor coração grato a ti por o que fizestes em mim nos meus e em toda a grande família canção nova o Senhor reserva um poder maior nas situações urgentes e impossíveis amém tomemos posse desta graça no dia de hoje que coisa mais linda Rodrigo já falei pra mim foi muito muito especial a medida que eu precisava no dia de hoje amém Val e eu quero te dizer que tivemos muitas manifestações de carinho se sensibilizando com você se unindo a você nesse dia e eu faço questão de passar pra você todos de forma especial depois eu vou mostrar o e-mail de forma particular aqui pra Val mas aquele nosso amigo pastor publicamente anônimo mandou aqui um e-mail pastor eu vou mostrar o e-mail pra Val depois ela vai ler aqui tá bom mas eu gostaria de trazer aqui gente agradecer a todos vocês aí que se uniram aí a esse momento também com a Val e trazer pra vocês são dois testemunhos curtinhos que menciona a experiência de fé e oração e a ação de Deus na vida dessas pessoas por meio da oração da medalha das duas cruzes e essa esses dois testemunhos curtinhos foi muito bonito de perceber a graça de Deus por meio da fé dessas pessoas eu quero ler pra vocês aqui bom dia bancada querida quero dar o meu testemunho pro sorrindo pra vida meu nome é João Vitor de Lima eu tenho 19 anos e eu comecei a usar cocaína com 13 anos foram quatro anos de luta e sofrimento já faz dois anos que estou em tratamento mas ainda não consigo trabalhar e foi um sofrimento enorme para minha mãe que batalhou comigo e quase tirou a própria vida e através dela eu conheci a canção nova e desde então as coisas estão melhorando minha fé é alimentada a cada programa da canção nova e de forma especial o sorrindo pra vida me apeguei a devoção a Jesus e também a medalha das duas cruzes e tenho fé que tudo vai passar por favor me coloque em suas orações um bom dia e que Deus abençoe grandemente João Vitor nós estamos com você meu irmão que Deus abençoe coragem nessa luta Deus está com você e nós estamos aqui sustentando a sua luta através da oração e um segundo testemunho também mencionando aí a medalha das duas cruzes chegou da Marileide Pereira ela é da Bahia Camaçari o meu testemunho vem da minha cidade a Cajutiba na Bahia onde minha família mora estou na luta contra um câncer de mama mas depois voltarei para dar o meu testemunho e o meu milagre hoje vem testemunhar sobre o meu tio José Gilson onde chamamos carinhosamente de Diton ele já é um milagre pois se libertou do álcool há mais de cinco anos onde parecia não ter mais saída por conta da bebida ele perdeu tudo família amigos e até a dignidade só não perdeu o amor de Deus que o protegeu e Nossa Senhora que o amparou porque ele é muito devoto sendo assim ele usa a medalha das duas cruzes todos os dias a qual ganhou de uma sobrinha no dia 21 de março de 2021 ele estava em casa e a vizinha chegou gritando pedindo ajuda pois a mesma estava sendo violentada pelo esposo assim que ele abriu o portão foi surpreendido por golpes de faca no pescoço e na cabeça e quando estava prostrado ao chão Deus veio e estendeu a sua mão pois ele já havia perdido muito sangue um sobrinho apareceu gritando e o homem fugiu daí os vizinhos o socorreram e levaram ao hospital lá estava no seu pescoço a medalha das duas cruzes minha mãe me ligou desesperada e para ficarmos em oração e eu me lembrei porque se uniu a mim eu o livrarei e o protegerei e assim foi para a honra e glória do senhor meu tio no outro dia já estava saindo do hospital pela graça de Deus os filhos estavam lá para buscá-lo pois ele estava sem nenhuma sequela obrigado Marcio pelo seu sim a esta inspiração a medalha das duas cruzes o salmo 37 confirma o senhor firma os passos do homem e sustenta aquele cujo caminho lhe agrada desta situação tiramos um bem ainda maior Deus cuida de nós nos detalhes é por isso que eu amo a canção nova é por isso que eu ajudo a canção nova estou mandando a foto do meu tio saindo do hospital sem nenhuma sequela e com a medalha das duas cruzes no pescoço ela mandou a foto aqui do tio o tio ainda dentro da ambulância sendo levado para casa vocês podem ver que ele está com os curativos e no pescoço ele está com a medalha das duas cruzes ali bem onde passa o cordão foi onde foi atingido por uma das facadas ali ó e um testemunho de fé do povo de Deus que recorre a oração Márcio porque se uniu a mim eu o livrarei e o protegerei diz o senhor meus irmãos os meios são sempre meios mas quem nos ajuda é Deus louvado seja louvado seja nosso senhor que se vale de algo tão simples como uma medalhinha como essa para nos provocar no encontro com ele para nos levar a oração porque a nossa intimidade com Deus estarmos juntos do senhor isso sim nos protege de todos os males de todos os perigos vai chegar um dia que a gente vai precisar ir mas até lá a mão de Deus está sobre nós nos protegendo de todos os males e perigos Val Oi entre tantas outras coisas é por isso que eu ajudo a Canção Nova é por isso que eu ajudo a Canção Nova Márcio enquanto você ia falando eu me recordando eu ouvi o professor Felipe Aquino esses dias no Canção Nova Play mesmo num dos programas dele ele dizia assim que Deus ele interfere na humanidade ele age na humanidade por causas segundas ele é dizendo que às vezes nós temos um toque sobrenatural de Deus o próprio Deus nos alcança e é o que nós chamamos de milagres extraordinários mas no cotidiano na nossa rotina Deus está sempre agindo e ele utiliza de instrumentos que são essas causas segundas ele está sempre interferindo agindo na nossa vida interferindo de forma positiva obviamente mas e aí eu pensei assim tanto medalha das duas cruzes os nossos livros tudo que o Davi tem dos nossos materiais de evangelização e o próprio sistema Canção Nova de Comunicação é uma forma de Deus agir em nosso meio falar conosco falar conosco de Deus se apresentar nos abençoar então se você está aí e ainda ficou pensando né mas como eu sou sócia de que forma eu estou de fato ajudando as pessoas claro que está porque você está fazendo com que Deus Deus esteja na vida das pessoas você promove você é instrumento para que Deus alcance tantas vidas através da Canção Nova qual é a sua dica hoje para essas pessoas que estão ouvindo a gente dizer assim é por isso que eu ajudo a Canção Nova porque a Canção Nova ela não se mantém através de propagandas comerciais nós não temos patrocinadores a não ser Deus e o seu povo e o seu povo não é? então você tem alguma dica para aqueles que querem nos ajudar ajudar essa obra a continuar no ar para aqueles que não são sócios eu vou dizer seja sócio da Canção Nova se inscreva pegue aí o seu telefone e ligue no 12 3186 2600 ou você pode acessar o clube.cansaonova.com lá tem informações para você que é sócio a dica de hoje é o carnê porque através do nosso carnê chegou aí na tua casa olha só esse já é o de 2021 é claro né então o carnê está aqui em minhas mãos e você pode através dele fazer o seu algo a mais ou fazer a sua contribuição mensal perdeu o boleto não sabe onde o boleto está teve um problema nos correios aí não chegou então você pode utilizar do carnê para o algo a mais ou para a contribuição mensal aproveito para recordar Márcio no dia 9 foi sexta-feira nós tivemos já o terceiro dia onde as doações pelo boleto foram muito muito importantes e expressivas acho que é até a melhor palavra porque toda doação é muito importante mas foi expressivo então quero agradecer a todos os sócios pelo boleto bancário e pedir que você seja fiel se organize contribua vamos mostrar o percentual o programa chegou ao final a gente falou das dicas eu mostro aqui pronto olha lá mostra para quem está em casa chegamos alcançamos 26% no projeto da minha alma é isso aí graças a Deus e a você da família faltam ainda 74% a gente vai correr atrás deles já nesta semana a partir do dia de hoje mas eu encerro o programa dizendo foi bom para você tanto quanto foi bom para mim o programa de hoje Deus falou o seu coração tanto quanto falou comigo te consolou ajude a canção nova para que esse programa e toda a programação seja esse consolo tão necessário para nós então colabore você que é sócio seja fiel no dia de hoje quem não é sócio se inscreva a canção nova precisa de você precisa da sua ajuda para a gente seguir em frente evangelizando tá bom obrigada meus irmãos se disse muito bem Val como é bom o que Deus faz em nós através da canção nova quanta graça gente uma vida inteira não seria o suficiente para a gente agradecer e retribuir tanta bondade de Deus então vamos compartilhar não é vamos nos solidarizar vamos ajudar esta obra que a tantos tem ajudado para que ela continue levando a palavra de Deus e a presença de Deus a quem precisa isso é um gesto de caridade isso é um ato de amor e como nós vimos até outro dia aqui no sorrindo para a vida a esmola que a gente dá em função da boa obra protege a nossa vida e nos livra da escuridão infernal nos livra das trevas uma pessoa que faz o bem inclusive materialmente isso se torna para ela uma proteção para sua vida e uma luz de salvação porque Deus não se deixa vencer em generosidade então vamos todos juntos hoje todos nós ver o que nós podemos fazer para ajudar essa obra tá certo? a Val falou eu repito clube.cancionova.com ali você pode se associar e se não for se associar tem caminhos para você ajudar pontualmente então você diz assim eu não quero me comprometer como sócio agora quero dar uma pensadinha revisar as minhas possibilidades mas esse mês eu vou ajudar tem como? clube.cancionova.com tá tudo lá ou pode ir direto contas.cancionova.com melhor ainda tá aí pra você tá certo? obrigada família por me ajudar a sorrir no dia de hoje um abraço a todos da rede Canção Nova de rádio mais uma vez meus irmãos muito obrigada obrigada a todos que rezam por mim pela minha família a gente fica por aqui no Sorrindo pra Vida se Deus quiser amanhã a gente volta com mais programa tá bom? se Deus quiser e na TV Canção Nova é hora de notícias o Rodrigo Luiz já tá lá em São Paulo na capital tá aí esperando a gente né Rodrigo? bom dia Deus abençoe bom jornal pra você